Para a nossa meditação, eu quero ler um salmo, que é capítulo 90, versículo 10. A Bíblia diz que os anos de nossa vida chegam a 70, ou a 80 para os que tem mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Pois bem, meus colegas vereadores, eu não sei o que os nobres pensam sobre a reforma da Previdência. Na verdade, estou querendo mandar um recado aqui para o nosso presidente, nosso Congresso Federal do Brasil, que é o nosso amigo Rodrigo Maia. Ele falou uma besteira, uma besteira tão grande, eu acredito muito, não só eu, mas o que eu ouço, pelas ruas afora aí, pelas comunidades, conversa de boteco, na igreja, enfim. Ele falou que as pessoas estão envelhecendo muito bem, saudável e que podem trabalhar até os 80 anos. Pois bem, se os colegas vereadores comungar comigo, eu peço que liga para o seu deputado federal, aquele que você ajudou a eleger agora, no ano passado, e peça para ele não votar da forma que está lá, essa reforma da Previdência. Porque no meu entendimento, esse humilde vereador da cidade do interior aqui de Minas, eu não consigo ver que a forma que eles estão lá em cima procurando para resolver o problema, o único que está sendo prejudicado é o coitado do pequeno, do trabalhador brasileiro. Aproveitando a oportunidade, quero mandar um recado para o pai do Rodrigo Maia, que hoje tem 73 anos, um homem que foi prefeito do Rio de Janeiro, se ele tem 73, está bem distante de 80, ainda não pode trabalhar bem ainda pelos caldos do Maia. Eu queria fazer um desafio com ele, pedir para ele vir aqui na nossa região, eu posso falar isso, porque com 12 anos eu já ganhava um dia de um homem na capina, na roça. Não me envergonhe de falar isso. Então eu gostaria que o senhor, né, César Maia, pudesse vir aqui no Maio Maçu, trabalhar dois dias só, um na lavoura, capinando, das 7h às 5h da tarde, para ver se de fato ele vai conseguir mudar o jeito do Maia pensar. E outro dia, para fechar o segundo dia, vem aqui para a Baixada de Maio Maçu, carregar saca de café, porque eu conheço muitas pessoas ali que trabalham braçal para sobreviver, para levar o sustento para casa, que está lá com seus 50 e poucos anos, 60, e já não está aguentando mais carregar saca de café, porque a nossa região é o do café. Eu posso falar isso com muita calma, com muita tranquilidade, porque eu conheço isso. Outro recado, eu quero aproveitar a oportunidade, gente, e mandar para a mãe do Rodrigo Maia. Mari Angeles, nome até bonito, 24 do mês de julho de 2017, quando houve-se rumores que o Rodrigo Maia ia desbancar do governo, ia sair do governo Temer, o que ela fez como mãe preocupada? Como todas as mães preocupam com os filhos, mandou rapidinho uma mensagem para o Rodrigo Maia, dizendo, meu filho, não é isso que a mamãe te ensinou? Eu peço para você não fazer isso, ter lealdade com o nosso presidente da República, Michel Temer. Aí eu pergunto, Dona Maria Anja, ela é chilena, a senhora já mandou um recado para o Rodrigo Maia, dizendo a besteira que ele falou, pedindo para ele agora, dessa vez, ter lealdade com o povo brasileiro, o trabalhador, aquele que trabalha, que levanta 5 horas da manhã, ou até mais cedo, vai pegar um ônibus e de repente chega em casa, 9, 10 horas da noite. Gente, eu até acho que tem que ter a reforma da Previdência. Sim, mas até agora, eu não vi, como brasileiro, rumores ou alguma matéria lá na Câmara Federal, ou no Senado, tramitando lá, a reforma dos três poderes, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário. Engraçado, tem que mexer só nos pequenininhos, trabalhador. Por que, então, não faz um ajuste nesses três poderes, porque, de repente, não vai precisar tirar do pequeno? Para finalizar, Sr. Presidente, estou terminando. Outra coisa, tem meia dúzia de empresas no Brasil, não vou citar o nome não, porque acho que todas as redes sociais aí já estão escancaradas as empresas, que devem hoje mais de 450 bilhões de reais para a Previdência brasileira. Aí, eu continuo perguntando, será que tem que pagar essa conta, é o coitado do trabalhador assalariado? Gente, o que eu estou falando aqui não é demagogia. O que eu estou falando aqui é uma realidade. Quem começou a trabalhar cedo, quem trabalha até hoje braçal com dificuldade, isso não é o Kleber falando, é o Brasil, é o povo que não aguenta mais. Pois eu peço aos senhores vereadores, por favor, ligue para os deputados federais e peça a ele, que pode até um dia votar nessa reforma da Previdência, mas que coloca para ser revisto e que faça, de fato, uma reforma mais de cima para baixo, do pé da rama, não aqui na ponta da rama. Essa é a minha palavra, senhor presidente. Muito obrigado.